Quem? Vamos sepultar, olha aqui pessoal, vem pra cá, vamos sepultar a velha política, os velhos políticos, o comunismo, o populismo, a corrupção, a incompetência, a anarquia, as mentiras, o petrolão, o mensalão, o financiamento público de campanha feita com o nosso dinheiro, político faz política com o bolso dele, não com o meu, com o seu, e dos coitados desse aqui que vão levar o caixão para puta que pariu, a ditadura, a ditadura comunista, vem pra cá, o assistencialismo, a compra de voto, Vamos enterrar hoje, vamos, o caos que estava esse país, as fake news, feito, feito por alguém que quase derrubou o governo antes dele existir, fake news, a desordem e o retrocesso, vamos pegar o dólar da cueca, né? O meu amigo aqui de brusco, Paulo Encio, já vai guardando dinheirinho nos cofrinhos aí, ó, porque todo mundo que falou mentira, nós vamos processar, todos, e todo dinheiro arrecadado, vai tudo pra quem? Pra pai, vamos deixar as apais desse Brasil maravilhosa, nós temos muitas pessoas que falaram mentira, vão pagar, e não vão pagar pra mim, vão pagar pra pai, vamos arrumar a pai de todo o Brasil, com dinheiro da petralhada, ok? Aqui, aqui tem uma brama e um 51, que eu não sei de quem é, aqui tem um boulos, um boulos, é um boulos, né? Um boulos, e aí quero mostrar pra vocês, livros infantis, aqui no Brasil, de Che Guevara, O Capital de Karl Marx, livros infantis, ensinando as crianças a odiarem o trabalho, a odiarem quem vai bem na vida, vão trabalhar a malandragem, livro de Karl Marx, olha aqui, ó, livro de Karl Marx, pra criança, isso aqui é um crime, de novo aqui, o pessoal gosta de beber pra caceta, hein? É Brama, é 51, vamos ver, e olha aqui, ó, a folha de São Paulo, com inverdades, olha aqui, pessoal, olha só, essa aqui, então nós vamos enterrar agora, pessoal, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pessoal, nós vamos fazer o sepultamento, olha só, vamos lá, é assim, vamos lá, vamos começar com a folha de São Paulo, Aqui, aqui, caninha 51, uma brama, os livros, os livros, um boulos aqui, a cueca com dólar, vocês se lembram de quem é? Os porquinhos do tolo esse, olha aqui, 51, e vamos, tudo isso que é de ruim na nossa sociedade, nós vamos enterrar, desordem, Retrocesso, violência, violência, ideologia de gênero, pera um pouquinho aqui, financiamento público tem que acabar, quer fazer política, faça com o seu dinheiro, seja um ativista, seja alguém que queira mudar o país, mas não com o dinheiro dos outros, vamos lá, petrolão, vai embora, mensalão, vai embora, anarquia, acabou, Mentiras, chega, corrupção, estamos por aqui de corrupção, vai embora, incompetência, puta vida, mas é gente incompetente, aliás, eu falo pra você, Corrupção, incompetência, ideologia comunista, liquidaram com esse país, incompetência, embora, comunismo, Venezuela, vão pra puta que pariu, Aliás, ofereci uma passagem de graça, 50%, ninguém quis ir pra Venezuela, dá uma metade, 50% de desconto, não quiseram ir, e aí querem destruir o nosso país, vão embora, pessoal, Vocês que são bons, vão morar em Cuba, na Venezuela, não vem, vem cá, ó, que ó, populismo, falam só besteira pra enganar você, chega, a velha política e os velhos políticos estão se acabando, Você sabe, Lindenberg Farias foi embora, é, vamos lá, Vanessa Graziotti não se elegeu, vamos lá, aqui o Requião, é, a Dilma, a Dilma não se elegeu, Gente que não, nunca poderia ter colocado o Pela no Cláudio, mas vamos fechar tudo aqui, vamos lá, fechar, vamos fechar, música, música de funeral, vamos lá, música de funeral, Foi música, foi música, foi música de funeral aí, peraí, calma aí, olha aí, ó, todo mundo aqui, música de funeral, vamos lá, tem música, tem música, tem música de funeral, Nós estamos aqui, pessoal, nós cuidamos pra fazer as coisas perfeita, perfeita, música de funeral, música de funeral, vamos lá, vamos lá, peraí, peraí, vamos lá, Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau